E fala galera, tudo na tranquilidade? Sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil, aqui quem fala é o Careca. Pessoal, vamos iniciar a nossa série Sobemolestia. Eu não sei se ela vai chamar Sobemolestia dessa no FIFA 16, se ela vai chamar alguma outra coisa, mas eu vou pensar no nome e vocês descobrirão aí pela thumbnail, provavelmente. Vamos lá, nós iniciamos aí, eu não tenho nenhum jogo obviamente, fiz alguns trades pelo webapp, pouca coisa, mas eu fiz só para conseguir os jogadores básicos, vocês podem ver aí que o nome do nosso clube é Tissan FC e tem um escudo bem bacana que eu achei aí, o mais legal que eu achei para comprar, eu comprei. Vamos já partir para temporadas online e eu mostro para vocês o meu elenco. Pessoal, nós iniciamos pelo elenco da Barclays Premier League, eu tenho da Barclays e um elenco brasileiro, eu vou mostrar para vocês. Eu comprei o Gibbs, lateral esquerdo do Arsenal, o Ryde, que é o zagueirão aí do, esqueci o nome do clube do Ryde, mano, não dá essa careca, caralho, do West Ham. Comprei o Zulma, do Chelsea e também o Zabaleta do Manchester City. Comprei também o Lamela, que é muito bom no passe, eu tentei focar bastante em passe, tá? Nesse controle de bola, esse tipo de coisa. Haja visto que o FIFA está bem diferente do FIFA 15, Embora eu não tenha jogado ainda nenhuma partida de FIFA 16. Comprei também o Tiotê, que ele é muito forte, muito bom defensivamente. E aqui também como volante, mas na verdade ele é um meia central, o Wilshire. Por que o Wilshire? Eu vou mostrar para vocês a hora que a gente entrar no jogo, porque ele é muito bom no controle de bola, no passe, no posicionamento e tudo mais. E agora as novidades, quais são? Eu decidi não comprar os jogadores das posições que eu tenho como empréstimo. Por exemplo, o goleiro de Gea, senão eu teria que comprar um goleiro ruim e a gente pode guardar uma graninha aí nos jogos até que a gente consiga comprar alguém melhor. O Hazard, meia esquerda, depois eu vou trocar pelo Bolasier, porque eu também tenho como empréstimo. Todo mundo tem como empréstimo, fica a dica. Santi Cazorla e Rondon estão na mesma condição de empréstimo. Nós temos depois o nosso elenco. Vou até mudar aqui o seletor de elenco para ficar mais fácil para vocês verem. Brothers no 4-3-3. Não gosto muito de jogar no 4-3-3, mas vamos ver qual é que é. Eu vou preencher aqui depois. Nós temos o Júlio César Del Branco aqui, o Breno, o Marcelo, o Marcos Rocha, aqui o Azevedão. Como volante nós temos o Williams e a Arouca, Diego de meia, atacante. O nosso atacante William Ito, ponta direita. O Luan do Atlético Minas e meia esquerda, como ponta esquerda, Michel Bastos para cobrar as faltas aí junto com o Dieguito. Deixa eu só completar aqui a galera que eu... Epa, vocês verem que eu nunca joguei essa bagaça, hein? Colocar a galera aqui para não ter problema. Eu já comprei o Bojan aqui, ou o Bojan, vocês preferem? Quando acabar o contrato do Santi Cazorla, ele com certeza vai entrar no time titular. Fica a dica aí do Ultimate Team, galera. Ele é muito bom, se vocês olharem os stats dele, vocês verão que ele é sensacional. O Marcelo, eu vou substituir o Marcelo pelo nosso querido Thiago Silva. Cadê? Tá aqui, Thiago Silva. Thiago Silva aqui. Por quê? Sei lá por quê. Mas eu vou substituir porque ele tem empréstimo e ele é melhor. Mas vamos fazer diferente. Vamos substituir o Breno e deixar o Marcelo aqui. Beleza, é nóis. Vamos lá para o jogo, galera. Eu vou começar com o elenco da Barclays. Eu espero que não esteja muito difícil, porque eu não fiz nenhum jogo ainda com os meus times, na verdade. E eu espero não passar raiva no início, não ter dificuldade no início, porque é tenso. Bora lá. Nós temos 80 de ataque, 80 de meio e 81 de defesa, latência muito boa. O Tiotê ali... Não vou falar nada. O Tiotê ali com a camiseta nossa do Manchester City clássica, né? O cara tá pronto aí e tal. Não mostrou a formação dele antes. Ele vem com 54 de química e 78 de classificação. Hum, time mais ou menos, mas ele tem o Diego Costa ali por empréstimo, cara. Parece ser. Ah, tudo bem, então. Por que o dele é Diego Costa e o meu Rondon? Será que é porque ele tem level melhor que o meu? Não sei. Vamos lá. Galera, eu vou tentar ganhar de primeira isso aqui. Vamos lá. Vamos, Rondon. Cortou o Santi. Paradinha. Voltou. Topou em cima. Aí a caixa. Aí a caixa. É nóis, moleque. Já primeiro gol com 9 minutos. Gips, o nosso lateral esquerdo, chutou, o goleiro espalmou. Ele conseguiu de cabeça, ele conseguiu de cabeça, marcar o primeiro gol. Gips estreando o primeiro número aí do nosso time. Vamos lá. Esse é o cara do FIFA 15, tá ligado? Que ainda insiste em ficar lançando. Passou, então. Boa. Quem que é a lamela? Cortou a lamela. Que lindo a lamela. No meio. Aí a caixa. Tá lá dentro o Santi Casorla, segundo gol. Calma, calma, galera. Muita calma, muita calma, que ainda tem mais. Um goleirinho também bem estranho do time dele. Eu preciso voltar. Olha que legal, ele muda a câmera no primeiro lance. Eu preciso voltar o nome dos jogadores lá embaixo. Fica meio ruim assim com... Com o nome só em cima, sabe? E também eu preciso de alguma tática personalizada aqui. Porque acho que nesse FIFA eu vou precisar mesmo. Linda, lamela, Gibbs, Hazard, Wilshere. Ai, não. Ah, meu filho. Ah, meu filho, não dá essa, velho. Lá em cima, Finesse. Rondon, tá lá dentro. Tá lá dentro o Rondon. Nossa, meu irmão, tá feiaço, velho, feio. Antecipou, cortou o zagueiro e bateu de vinesse no cantinho. Terceiro gol em cima do quebra-postela. Fim de primeiro tempo. 3x0. Dez finalizações. Nenhuma do cara. Muito mais posse de bola. E muito mais futebol também. Bateu o Hazard. Na trave. Na trave, tio. Na trave, tio. Linda. Lamela. Bateu. É nóis, menino. É nóis, menino. É isso que eu quero, velho. Controle de bola. Um domínio bom. Uma finalização mais ou menos. E principalmente um passe bom. Acabou. Não deu tempo de tentar fazer o quinto gol. Mas foi um jogo bem tranquilo, galera. Santi Cazorla, 9.1. Quero dar uma olhada nos passes certos, cara. É, o Hazard não foi lá essas coisas. O Tio T foi o mito do jogo. Porque dividiu bastante com a galera ali e tal. Não fez nenhum gol, mas... Tudo bem. 4 a 0, 756 moedas. 15 finalizações contra 1. 10 corretas contra 0 corretas. Primeiro jogo. Primeira vitória. E vamos lá dar uma olhadinha. Quando você perdeu a conexão com o servidor. Isso daí entra. Será possível? Comigo, irmãos. A gente inicia o FIFA 16 com chave de ouro. A gente não finaliza. A gente inicia com chave de ouro. A gente inicia, ganha o primeiro jogo de 4 a 0. O cara finaliza uma vez. E a conexão cai. Vai contar a vitória ou não? Contou a vitória, pessoal. Temos um jogo, uma vitória. E uma queda de conexão pela EA Sports. Como o nosso time está um pouco cansado. Obviamente, eu vou trocar de time. Vou com o time brasileiro. Sei que é bem diferente. Preciso jogar o Breno aqui. Porque ele pode ser útil para mim. Vamos lá. Também nós temos um pouco menos de... De qualidade com esse time. Quer dizer, um pouco menos não. No outro time nós temos aí Razar, Degeia, Cazorla. Nesse time nós temos bem menos qualidade. Mas é o estilo brasileiro de jogar. Encontramos um adversário. Raflalek. Temos 70 e pouco de classificação. Vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Não mostra realmente o do cara. Deixa eu ver que opções que eu tenho aqui. Configuração de controle. Legal. Porque todo mundo ainda faz alterações ali, hein? Será que todo mundo esquece igual eu? O cara vem aí com o Neymar por empréstimo. Tiago Ribeiro na ponta direita. Lucas Prato. Cleiton Xavier. Douglas Arouca. Marcos Rocha. Breno. O zagueiro e o lateral eu não conheço. Muito menos o goleiro de bronze. Rafa Laleck. Segunda partida. Como diz o Thiago Leifert. E ele vem de uma vitória. Vamos ver o que a gente consegue aí. Galera, vocês não estão ligados no leg que está aqui. Arouca. Tocou para o Williams. Lá em cima. Lindo lança... Não, não, não. Não era isso. Mas tudo bem. Que isso, Williams. Fera. Michel Bastos. Jogou na cabeça de quem? De ninguém. Jogou na mão do goleiro. Ainda precisa prender e cobrar esse canteio aqui. Bateu daí. Rogério Senne. Olha isso, velho. O cara não fez nada o jogo inteiro. Ainda ele pega a porra da bola com o goleiro e vem lagar o jogo inteiro. Ai, que ódio, mano. Meu Deus. Eu não sei bater esse canteio mais nesse jogo, velho. Ah, Luan. Você está zoando comigo. Ai, Luan. Você está zoando comigo, velho. É só bater, velho. É só bater chupa. Está lá dentro. Michel Bastos. É dele. Primeiro gol do time brasileiro. Jogou no pé do Michel, hein. De direita mesmo. De finesse. Lá na trave. No cantinho. Não tem goleiro que pegue. Agora vai bater o desespero, né? Vai. Lógico que vai. Agora bate o desespero. Agora para de enrolar o jogo. Vai tomar cuidado com esses passos estranhíssimos. Ah, não vai abrir, né? Em cima do goleirão. E eu vou de Michel, hein. Eu vou de Michel. Partiu Michel Bastos. Para cobrança. Já marcou um gol. Tá. Essa estava lá dentro mesmo, hein. Um cada canto. Isso. Não tem problema. Meu Deus do céu. O que eu fiz, cara? Nossa. O que eu fiz? Vai bater com o Neymar. Vai encher o pé. E eu vou pegar. Vamos, moleque. Vamos, moleque. Vamos. Porra. Bosta, cara. Vamos atacar, time. Vamos atacar, time. Lá em cima. Chupa. Manda aquela boca. Comemora na câmera lá, Luan. Comemora na câmera lá, Luan. Que coisa linda, moleque. 90 minutos. É gol do Bug ou não é gol do Bug? Porra. Tá lá de perna esquerda ainda, velho. É nóis, Luanzinho. Ah, moleque. A gente volta para o equilibrado agora. Fim de jogo, meus queridos. Um pênalti Mandrake. Um milagre que o goleiro fez no chute do Williams aí. E quem foi o cara do jogo? Michel Bastos, do time do cara. Foi o goleiro. Vamos dar uma olhada. Duas defesas contra 10 defesas dele. Divididas ganhas. Ele ganhou bastante. Nós até ganhamos razoavelmente, né? Passes certos. Fomos bem nos passes certos. Ele deu pouco passe porque ele só corria, só corria. O que mais? Assistência. Uma do Diego e um gol do Michel. E um golzinho do Luan que fez por conta própria, praticamente. 8.4, né? A nota do Michel Bastos. Estou meio perdido ainda porque eu estava meio bravo com esse jogo. 17 finalizações. 9 corretas. 2 corretas do cara. Ele tem 100% de precisão de finalização. Mas nós jogamos muito melhor. Infelizmente, teve um pênaltizinho sem vergonha no jogo. Que a gente conseguiu converter e reverter aí o resultado. 2 jogos. 2 vitórias. 1 golzinho sofrido aí. E eu acho que eu vou ficando por aqui, pessoal. Estamos com 7 mil moedas. O nosso elenco ainda tem mais alguns jogos do jeito que ele está, né? Quer dizer, tem bastante jogo ainda, para falar a verdade. Que a gente consegue antes de ter que vender ou comprar alguém. Então, nós temos aqui pelo menos mais 3 jogos com esse time. Que é daí quando vence o Hazard. Mas daí eu coloco o Bolasier. E a gente consegue mais estender um pouquinho esses empréstimos aí. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Um abraço. E eu fui!